Música Gente, a gente já chegou na posição boa aí, ó Vamos dar um coice aí pra tentar ganhar mais, cabeça no queixo dele Atletas, Isabelle Araújo, da GFT Agatha de Souza, da Lidia Iberdia da Jota E Luana Fittireto, da FFT Área de Aquecimento, da Cristadora Nova V Ó, vamos descer Essa pegada que a Cusado aí que ele pegou na terra, viu? Um lado, outro, um lado, outro Postura boa Postura boa Postura Só postura aqui que está por... Estoura a bola, isso aí Postura boa Atenção do Eduardo Jorge Gustavo Domínguez, da equipe Jesus Aquarela Da sala da camela, né? O Lourdes Nogueira, da equipe de Fortes Baixa ele aí, né? A pegada a gente dá bom, mas a pegada tiver boa, a pessoa vai avançar Vai, Gabriel pra tu passar, cuidar Vai, Gabriel pra tu passar, cuidar Atenção satisfeita, o Walker Adão, da equipe Carso Cresce Gabriel Moisés, da equipe Della Riva Guilherme Vieira, da equipe GFT Bocaima, na equipe GFT O que vai se abrir pra gente? O que vai se abrir pra gente? Adeca, aquecimento O que vai se abrir pra gente? Batei esse gancho Batei esse gancho Batei o braço Bala cruzada lá Batei na diagonal agora A pressão é contínua até passar Você vai passar e pegar, vamos lá Pressão contínua, vai passar e pegar, vamos lá Assim, mantém assim É só questão de tempo, você vai passar e pegar Pressão contínua nessa posição, você vai passar e pegar, vamos lá Agora vamos pegar Vamos pegar Agora Atenção, atleta Vamos pegar 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 Vamos pegar